Oê, oê, oê Meu amigo, sente aqui, vai saber pra se quiser Se não quer beber cerveja, tome um amigo qualquer Só quero desabafar, agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Meu amigo, me perdoe por estar me alugrando Eu tô nesse panareira, mas depois volto cantando A parte que eu esquecer, que é o povo aprender E falar que eu tô errando Ela é muito valente e tem um cheiro de flor Tem um andar inocente, tem um olhar certo, vou Tô amando até demais, compreste que sou capaz De morrer por esse amor Por isso, meu caro amigo, vou lhe contar o meu drama Tô me vendo apaixonado por alguém que não me ama A vida não tem mais graça, vou me lascar na cachaça Sem ela dá meu grão Eu amo, me perdoe por estar me alugrando Sei que tá amanhecendo, canto o sal e tá fechando Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Pensando nela Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Desenho Nela E chorando Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo